Ok, ok, agora a grande bomba da novela, quem vai morrer durante o desfile de carnaval da União da Ilha de Santa Tereza? Na escola de samba, vai ter um crime lá, o Maurílio vai tentar matar, além do comendador, vai matar mais um. Quem morre, ela sabe e conta. Peguei, 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 agora não solto mais, é uma de cada lado agora, porque agora vai entrar. Uma memorela, uma loura, uma ruiva, uma loura. Eu estou aqui com a minha amigona, que eu amo, pode passar o tempo, mas a gente brincou até de BBB7. Eu não posso nem contar, não pode contar, senão queimar os filmes. Não pode contar. Bom, enfim, Paloma, você estava linda naquele dia do desfile. A última fofoca do momento é que eu estou sabendo que você fez aula de polidense para fazer a próxima dançarina e personagem. Tá, gente. Toda sensual. Toda sensual. As canalhas. Eu sou uma canalha dançarina, enfim. Linda, linda. Obrigada. E você, Josemir, conta o final dessa novela logo. Também quero saber. Mas não chega capítulo, né? Tá, agora é mó suspense. Todo mundo me pergunta como se eu soubesse alguma coisa, mas eu também, ó. Ela descobriu, o Agnaldo já decidiu quem vai morrer? Não sei. Ah, não. Morrer, morrer sim, morrer sim. Morrer vai morrer, mas não sabe quatro, né? Tem quatro pra morrer. Tem vários. Eu sei que eu acho, eu não sei. Qual que você desconfia que vai morrer? Ó, pode ser o Zé... Eu vou deixar, pode ser duas pessoas. Ou o Zé Pedro ou a Cora. A Cora merece morrer, a Cora. Cora. É, eu não gosto da Cora, não. Tu gosta da Cora? É, a Cora é chata, né? É, a Cora. É, eu também não gosto da Cora, não.